Agora, pessoal, isso aqui, Enem, anda cobrando muito, anda cobrando pra caramba. Que é a potência de uma queda d'água ou de um guindaste que leva um corpo pra cima ou pra baixo. Olha só, quando nós tivermos um corpo que vai ser içado por uma força, sei lá, vai sofrer um deslocamento delta H pra cima, essa força vai ter que superar a força peso do corpo, vai ter que superar a força peso. E para superar a força peso, ele tira um corpo lá de baixo com velocidade zero e leva com velocidade zero lá em cima. Então, a variação da energia cinética é zero. Ou seja, o trabalho da força resultante dará zero. Porque eu pego um corpo com velocidade zero e levo pra um outro lugar com velocidade zero. Ou a água tá lá em cima, que cai da cachoeira ou de uma usina, e ela chega lá embaixo e depois ela para. O que eu quero te dizer é que numericamente o trabalho da força peso e da força F são iguais. E aí é que tá jogada. Sempre falarem, ah, tem um elevador, tem um guindaste que eleva, tem um bombeamento d'água de baixo pra cima, ou tem uma queda d'água, esse trabalho. Sempre que esse movimento for na vertical, resumidamente, eu vou pegar massa gravidade vezes delta H, ou seja, numericamente igual, numericamente igual ao trabalho da força peso. Bom, aí nós temos duas coisas que eu vou tirar daí. Duas coisas que eu vou tirar daí. Existe dois tipos de fluxo. Existe um fluxo que eu vou chamar de Φ, que é um fluxo máximo. São quilogramas por unidade de tempo. Por exemplo, quilogramas por segundo. Então, essa expressão aqui, a potência, se for um fluxo máximo, por exemplo, for quilogramas por segundo que estiver envolvido na questão, será, olha aqui, ó, massa por tempo, será o fluxo máximo vezes a gravidade vezes o delta de altura. Então, essa é uma formulazinha deduzida, já caiu o neném, né, para a potência em relação ao fluxo quilogramas, quilogramas por segundo. Mas existe um outro fluxo chamado fluxo, fluxo, né, volumétrico. Esse fluxo volumétrico, eu vou chamar de Z, que é o volume litros, né, quando for água, por unidade de tempo. Bom, como é que a gente transforma aquela massa em volume? Nós temos que misturar hidrostática, porque densidade é a massa pelo volume. Então, a massa será a densidade vezes o volume. Então, olha como é que pode ficar também essa expressão. Pode ficar. Ao invés de massa, olha o que eu vou escrever ao invés de massa. Densidade vezes volume, vezes gravidade, vezes delta H, tudo isso sobre intervalo de tempo. E agora, meus amigos, no lugar de volume por tempo, o que eu chamei de volume por tempo? Densidade, fluxo volumétrico. Ou seja, metros cúbicos por segundo, ou litros por segundo, tá? Resumidamente, eu vou tirar o Fabris para mostrar o seguinte. Nós temos duas maneiras de calcular quando um corpo sobe e desce, né, duas maneiras. Ou eu pego, pode ser dessa maneira aqui também, né, direto, né, M, G, H, delta H, trará. Tem três maneiras, né, quatro maneiras, né? A potência poderá ser calculada pela vazão Z, vezes a gravidade, vezes o delta H. Então, faltou uma coisa aqui, desculpa. Faltou a densidade aqui, né? Faltou, ó, faltou a densidade. Então, vamos lá. De novo, densidade, vezes a vazão volumétrica, vezes a gravidade, vezes o delta H. Pessoal, isso aqui, a maioria dos alunos não sabe dessas expressões. Então, o que é FI? Fluxo máximo, quilograma por segundo. O que quer dizer vazão volumétrica, metros cúbicos por segundo ou litros por segundo. Lembrando, se tiver que fazer a conversão, um litro são mil metros cúbicos, tá? Então, vamos lá.